O Brasil concentra mais de 10% da água doce do planeta. Apesar da fartura, alguns lugares do país sofrem com a escassez. Um projeto aprovado na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado estimula o reaproveitamento da água em casas e edifícios. A nova sede do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia em Brasília é um bom exemplo de economia de água. Aqui, a água da chuva não é desperdiçada. Do telhado, segue para as cisternas no subsolo. Um filtro garante a pureza. De lá, ela é bombeada para um reservatório superior, de onde é distribuída para as descargas dos sanitários do edifício. Nós ocupamos essa sede exatamente há um ano. Temos uma experiência já de um ano. E num comparativo na questão de consumo de água da antiga sede para a nova sede, houve uma redução de 75% no consumo de água da concessionária pública. Mas não é só em prédios que se pode implantar um sistema de captação das águas da chuva. Isso também pode ser feito em residências. Aqui nesta casa, no Lago Norte, em Brasília, a proprietária aproveitou uma reforma que já ia fazer e implantou um sistema desses. A despesa causada com a implantação foi compensada depois com a economia na conta de água. O primeiro fez um estudo lá em casa de consumo de água, tudo. Onde que a gente gastaria mais água, onde não gastaria. E depois desse processo, desse estudo, a gente resolveu implantar. Ele fez um estudo de viabilidade do projeto de captação da água da chuva. E a gente encampou a ideia e estou satisfeito. A gente tem que ver mais longe. É um pouco caro? É. Mas eu acho que o custo vale a pena. O custo-benefício compensa. Os sistemas maiores, eles tendem a ter um retorno financeiro muito maior. Outra variável que influencia no retorno financeiro é o nível do consumo de água da edificação. Então, edifícios com alto consumo de água tendem a ter um retorno mais rápido. Já nos sistemas mais simples, como o custo de investimento é menor, ele também se paga. Às vezes, leva um pouco mais de tempo para se pagar. O Senado aprovou um projeto que torna a adoção de sistemas de coleta, armazenamento e utilização das águas da chuva e de águas servidas uma diretriz da política urbana. Ainda segundo o projeto, prédios de uso coletivo, construídos com recursos públicos, devem adotar sistemas de reuso da água, sempre que comprovadamente viável. Edificações já existentes devem fazer o mesmo, se viável, técnica e economicamente. Não sendo viável, as construções devem implantar medidas de compensação pelo uso de água com metas de redução do consumo. A proposta agora será analisada pelos deputados. As águas que são de lavar as mãos, de lavar pratos, de tomar banho, essas águas podem, no próprio edifício, serem novamente tratadas e usadas, por exemplo, para vaso sanitário, e usadas para limpeza de áreas comuns ou para regar jardins. Isso é uma economia imensa que se faz no país quando se tem esse sistema. E eu quero incentivar isso. As novas construções financiadas pelos bancos públicos, os bancos do Brasil, Caixa Econômica, deverão constar, deverão prever, ter no projeto, tratamento dessas águas cinzas para reutilização no próprio local. É possível hoje você fazer plantas de tratamento da água dos efluentes para poder reutilizar. Principalmente na lavagem de ambientes, na utilização de descarga, você tem determinados usos que não são exigentes em qualidade. e você poderia reutilizar essa água. Então, leis como essa, que pressupõem a utilização de água de chuva ou reúso de água, elas trazem um ganho muito grande nesses processos, reduzindo efetivamente o uso da água dentro das propriedades.